Olá pessoal, eu sou o Dan Robson. Bom, hoje vamos começar aqui a saga do Liste Rei, que vai ser aqui no Hearthstone, uma saga longa, tem que ganhar com todos os personagens com ele, que ele é um safado, rapaz, você não tem ideia como é difícil. Bom, eu vi alguns vídeos na internet assim, e o que eu mais achei interessante dos decks, que eu andei pesquisando, andei jogando também há pouquinho, é esse aqui que eu montei aqui, que é o seguinte, basicamente você tem que matar ele antes do turno 7, no turno 7 assim, como você vai jogar com o mago, a primeira magia dele vai deixar de ser cundo de vida, você vai ter que controlar a mesa, então basicamente você vai ter que controlar a mesa, bater nele com os gigantes, vou explicar um pouquinho mais ou menos como foi essa energia que eu montei, e ganhar dele antes do turno 7, no turno 7 é o que ele vai fazer, vai sumar aquele monte de bicho, vocês vão perceber isso depois com os jogandos que eu perder aqui, ele sumou um monte de bicho e depois você não tem como matar ele, você tem que controlar muito o deck e depois você vai pra frente, é complicado, eu matei ele com um guerreiro daquele jeito lá, mas aqui eu vou tentar fazer uns decks que a gente consiga matar ele antes do turno 7, tá, bom, uma coisinha que tem que ser interessante, esse robô aqui, eu vou mostrar deck por deck, item por item, desculpa, cada carta, mas eu achei que esse robôzinho aqui, ele me salvou a pátria algumas vezes, porque se ele sumonar um desses bichos aqui, tá, que a ideia é a seguinte, ele sumonar os gigantes, né, ou esse aqui também, que se não tiver muita importância, só os gigantes já ganham o jogo, e você vai colocar o provocar neles, tá, pra impedir que os bichos deles te ataquem, fazendo isso, você vai conseguir ganhar dele até com uma facilidade, dependendo se a mão, se a mão vem em boa, se a mão não vem em boa, tem que tentar, 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 então assim, você vai ter que sair com esse bichinho aqui no comecinho, tá, é essencial sair com ele e com os gigantes, ou pelo menos um desse e um gigante, tá, porque quando ele bater em você, ele vai ficar com um de vida, então os gigantes pra gente se põe praticamente sem nenhum custo, tá, bom, então o que eu fiz aqui, ó, eu coloquei aqui um adepto do cabal, tá vendo, pra gente poder jogar o segredo custo zero, esse míssel arcano eu coloquei aqui só pra poder sumorar um pouquinho essa moreia, né, então eu coloquei dois mísseis arcanos, uma moreia, duas moreias, coloquei aqui o sopro de sindragossa, por causa de dois danos, congelo e lacai, é bom pra dar uma paradinha, ó, aprendiz, pra você deixar os seus feitiços custando um, né, era bom ter duas delas na mesa ali, porque aí ficaria custando zero. Descubra um feitiço, né, porque dois desses, aí vem agora o que é essencial, ter duas protetoras, que é ela que vai dar o combo pros nossos gigantes, né, põe duas protetoras, o robôzinho pra poder pôr na mesa no próximo turno e ele colocar um outro bichinho lá, tá, o adilante, pra dar dano, pra gente ficar jogando magia, isso que é pra controlar um pouquinho a mesa, tá, aqui é a nossa barreira de gelo, o que é mais, coloquei aqui, dois blocos de gelo, tá, aqui se jogar uma magia no gigante tem como dar uma proteção nele, até pode deixar um aqui a mais, né, deixa eu tirar, deixa eu tirar aqui, esse mísseo aqui, esse mísseo não tá adiantando muito pra mim, tá, vou deixar um desses aqui só, não, vou deixar assim mesmo, um desses aqui só, dois defensor, a Argus, que tem a mesma sinergia dela, tá, pra colocar provocar, eu coloquei esse gigante aqui, ó, tá vendo, custa um pra cada feitiço que lançou, né, mas a ideia é que esse robôzinho aqui sumone eles, tá, e coloquei também dois gigantes derretidos, vai tá aqui com o deck tracker, puxando também pra, pra ver, agora vamos ver na prática, né, vamos ver a gente matando o Lich Rey, né, porque ainda não, 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 eu tentei algumas vezes, quando fui ganhar dele, aí eu fui parar, e vou gravar o vídeo realmente jogando pra ganhar deles, tá, vamos lá, pra ver que eu vou ter, só, eu tenho a vitória com o Lich Rey, só com o, quem eu ganhei mesmo, sabe, eu até esqueci o que eu ganhei, vamos ver aqui, o que eu ganhei, eu ganhei só uma vez, só, aqui o nosso mago Lich Rey, e vamos pras crianças, e, assim, a Mountain Clip, muito boa, servida dos dois gigantes, quem custa zero, é, tem que vir uma, uma, uma daquela serpente, um bichinho pra poder, se não vem mesmo, você pode já dar GG, aí você vai ver eu dando um reload aqui do mapa, tá, até vir o próximo aqui, se não, olha o que que veio aqui, ó, seria bom se tivessem os meus robôs, que é por enquanto que colocou aqui, ó, vamos ver que vai vir aqui da mão, bom, não, 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 por enquanto, porque assim, não vai, se a mão não vem certinha, não adianta eu jogar, vamos lá, vamos ver o que que veio aqui, o que que veio aqui, não veio nada aqui, nada, sabe, essa mão aqui não, ó, ele vai bater em mim, ó, primeiro, primeiro lance dele, quer ver, ó, ó, eu vou testar, só vou passar o turno pra vocês verem, a primeira magia dele, já é aquele dano que vai ter alguma vida, quer ver, vamos, filho, até joga a magia apelativa, você joga, vai, ó lá, mude a vida remanescente do herói inimigo para um, é, é um, então que eu preciso, eu preciso da, se controlar a mesa, tá, então, assim, eu não vou nem, eu vou só dar, mostrar pra vocês, porque assim, a mão tá horrível, pra o jogo, entendeu, ó lá, tinha que ter o gigante, e tal, não tem, entendeu, o gigante não veio, então, e por sorte, você viu, né, eu não posso deixar ele bater, tá vendo, aqui ficou vivo e bateu em mim, a mão, eu preciso dos gigantes, que não veio, porque eu já, era pra ter colocado um gigante aqui, entendeu, é, o deck tá ruim, eu sei, mas não veio a carta, né, você também apelou, ué, tá vendo, porque ele sempre fazia isso, né, tá vendo, aí, era pra ter isso aqui, ó, era pra ter isso aqui, não agora, entendeu, tá vendo, não era, só se ela matar os dois barro, aí já posso dizer tchau, vou reiniciar aqui, porque o gigante vai realmente precisar ele, dele, se não é um gigante, chance, sem chance, né, é, então eu tenho que fazer um reload, um mapa aqui, ele insiste dessa carta pra mim, ó, eu não posso ter você, eu preciso dos gigantes, isso aqui é pra vir no Turo 4, vocês vão entender rapidinho, ó, tá vendo, não é, também essa mão aqui, só se vir os gigantes, mas a chance de vir os gigantes, isso aí que é, que é complica, tá vendo, ó, não, tem que ser, Ah, porque não vai adiantar, vou jogar isso aqui, congela, aí, eu vou dar reload, eu preciso que a mão venha, é, preciso que a mão venha certinha, porque enquanto eu vi o gigante, tá vendo, assim, ó, eu tenho que ter preciso de que venha uns gigantes na mão, eles tem que vir na minha mão, a primeira coisa que eu tenho que vir é os gigantes, que quando eu bater na minha, na minha, tirar minha vida, eu tenho que ficar com zero, espero não ficar longo o vídeo, né, gente, vamos lá, o Elite Reto gravando aqui, deve ser que podia dar uma força pra mim, nada disso que serve, se ficar muito longo eu dito, tá, pessoal, mas eu vou tentar mostrar aqui, se aqui é possível, pô, tá aqui no meu deck, né, tá aqui, ó, nossa senhora, tem que, né, e os dois gigantes, porque eu quero esses dois aqui, ele vem esses dois aqui, não, tá vendo, se tivesse vindo os dois gigantes ali, até que teria uma pequena chance, porque aí eu colocaria, se fosse aquele gigante de vida, eles ficariam com zero, né, aí ele congela aqui, é, tem que ser essa sequência, um desses gigantes, tem ele que vir, tá, vai iniciar de novo, até que ele venha, maldito, vamos lá, três vezes, vamos ver, vamos ver, me ajuda aí, Elite Rei, só dá uma porradinha em você, pra poder deixar a pessoa contente, caso, não, não, eu sou o começo e o fim, vai, vem hoje, vai, eu sou o novo Beta, libera, ó, veio esse, tem que vir esse aqui, esse aqui, outro, não veio, não veio, não veio, vamos lá, de novo, tadinha, a mão tá, não tava querendo mesmo, não, né, não vai adiantar, deixa eu ver, se você tiver congelado, é, a mão não tá vindo, de novo, reiniciar, pela, quarta vez, vamos lá, vamos ver se agora, o, o Elite Rei, será que você pode, dar uma força aí, pra gente, deixa eu, só pular aqui, o microfone tá meio, torto, ei, veio os dois gigantes, aí, já, interessante, agora é o seguinte, fica com os dois na mão, eu preciso de uma, eu preciso de uma carta, um bicho, tá quase perfeitinho, só vem, por favor, mais ou menos, ela, ok, ó, ó, tô sentindo o poder na carta, essa vez, hein, eu tô sentindo os poderes, vai bater em mim, vou descer os dois gigantes, ok, aí, os dois gigantes estão lá, o que você vai fazer, não vai apelar não, né, ok, beleza, show, os gigantes estão aqui, olha, veio, 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 nossa, veio assim, veio muito, perfeitinho, gente, mas veio matar, é, nossa, veio muito bom, porque agora, não, que maldito, que lastimável, meu, que bicho, botei, matou um dos meus gigantes, cacete, esse aí, ferrou, né, esse foi seu turno mais ridículo, e olha que já houve uns bem ruins, que droga, vai, eu tenho, eu vou deixar, eu vou ter que ficar, esse que veio, esse eu tenho, eu tenho que fazer isso, eu não tenho muito, nossa, ele matou aquele meu gigante, 5, ok, eu vou pra cima dele, ai meu deus, desculpa o feitiço, eu tenho que ser um feitiço muito forte, muito The Blaster, isso aqui, isso aqui é turno 8, e aí, compra a carta, acho que eu vou na carta, viu, 3, 3, eu preciso de bicho, não preciso disso aqui não, bom, ele vai bater nisso aqui, por enquanto, né, ele vai tirar, ele não vai tirar, agora não sei se eu arrisco, se jogar uma bagia, e buffar esse bicho, ai, vou ter, eu vou ter que ir, porque eu tenho um letal na próxima, né, só não faz, só não faz, só não faz, só não faz, por favor, nada, deixa que eu mato, deixa eu matar ele, não joga nada, olha, você viu gente, deu, só com o gigantinho lá, é, rapaz, se eu matei, é, deu certo, é gente, não ficou longo o vídeo, foi feio, caiu os dois gigantes na mão, você viu, caiu os gigantes na mão, provocar, porrada nele, gente, espero que você goste do lado do vídeo, que essa eu gostei, valeu pessoal, agora vamos pro próximo vídeo, pra matar o Lich Hade de novo, agora com o outro personagem, ó, e agora ficou, ficou, a maga, ficou muito brava, rapaz, é isso aí gente, valeu, e aí, e aí,